A segunda coisa, a questão da Venezuela, olha, para mim está muito tranquilo. Eu estive com o Maduro na Guiana, numa reunião do Caricom, e tive uma longa reunião com o Maduro. E disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. Era que a eleição fosse convocada, sabe, da forma mais democrática possível. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era um agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato quando era o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública. O que eu fiz? Eu indiquei um outro candidato. Perdemos as eleições, mas fez parte do jogo democrático. Participei e perdi a ciência. Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar para o mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão. Primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Eu, sinceramente, eu não sei se aqui no Brasil, se eu tivesse um Lula para indicar no meu lugar e não o Haddad, se a gente tinha ganho. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que todos os adversários serão tratados nas mesmas condições que qualquer pedra. Aqui é proibido proibir, a não ser que tenha uma punição judicial e que essa punição garanta o direito de defesa das chamadas pessoas prejudicadas. É isso. Eu acho que se as eleições não forem democráticas, eu acho que o Brasil vai participar lá, o Brasil vai tentar assistir a esta eleição, porque eu não quero nada, nada melhor nem pior. Eu quero que as eleições sejam feitas igual a gente faz aqui no Brasil, com a participação de todos. Quem quiser participar, participa. Quem perder, chora. Quem ganhar, rir. E assim a democracia continua. É isso que eu penso. Obrigado.